Homem, essa coroa aqui que eu fiz é de papel, bolo de papel higiênico. Olha como é que fica na minha cabeça. Né? Dá pra ver? Essa aqui também eu fiz, tem bolo de papel higiênico. E eu vou ensinar pra vocês como é que se faz essa linda coroa de rolo de papel higiênico. E eu conselho o que eu dou pra você, homem. Recita seu próprio lixo que você tá em casa. Tenha criatividade, a sabedoria de transformar numa arte. Você tá vendo essa coroa? É feita com bolo de papel higiênico. O rolo que você usa no banheiro pra se limpar. Tá? Recita. Homem, a natureza agradece. Isso aqui é pro meu ambiente. O nome do meu canal é Renata Alves de Mello. Quem gosta do aquilo que eu falo, pode dar os seus comentários. Falem. Falem. Falem o que vocês acham do que eu falo, do que eu ensino. Tá? É fácil fazer uma coroa dessa. Uma rainha brasileira. Gostaram? Eu vou ensinar vocês. Vem lá e entra no meu canal. Vou ensinar agora como se faz uma coroa. Aqui, você vai precisar de desenhar uma pirâmide. Por vir de um ser muito longo, eu já vou desenhando. Desenhei uma pirâmide. O que você vai fazer? Você vai recortar. Você vai recortar. Entendeu? Vai recortar assim. Entendeu? Você vai recortar. Recortou? Vou ensinar como é que se faz a coroa. Você vai recortar. Entendeu? Aqui, você vai deslaçar. Tá vendo? Vai ficar assim. Você vai fazendo o mesmo papel higiênico. Sabe? Você vai recortar. Aqui, a pirâmide. Ó. Você vai recortar. Você vai recortar. Entendeu? Você vai fazer isso. E você vai fazer isso. Ou você vai cortar aqui. Claro. E você vai pegar. Um prendedor. Isso aqui. Que é. Você vai prender. Ou se você não quiser colar. Não tiver paciência de colar. Deixa eu tentar fazer aqui. Se você não tiver com paciência de colar. Você vai pegar. Fazer assim. E você vai fazer isso. E você vai fazer isso. Até formar na cabeça toda. Deu para entender? Eu vou adiantar para o vídeo não ser grande. Aí, né? Você vai pegar o grampeador. Se você não quiser esperar uma cola boa. Que é suspender. Suspender. Você vai pegar o grampeador. Você vai pegar o grampeador. Você vai pegar o grampeador. Então, se corta. Né? Pode ser com grampeador. Pode ser com o grampeador. Tá? Vocês estão vendo. Vou recortar. Certo? Recortei. E você vai. Com o prendedor. Com o prendedor. Tá vendo? Grampeador. Quer dizer. Ou cola. Colar. Até formar. Sabe? A cabeça. Eu creio que falta só mais um. Volto já. E agora? É claro que ficou meio frouxo. Né? Mas tem jeito. Aqui. Só você medir aqui. Viu? Você mede aqui. Vai ficar. Viu? Maravilhoso a sua coroa. Vamos pregar o prendedor. Vamos pregar o prendedor. Grampeador. Quer dizer. Grampear. 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 Se não tiver a cola. Entendeu? Bom. Agora você pode pintar a gosto. A sua coroa de rolo de papel. Você fez o triângulo. Recortou. Entendeu? Se não tiver a cola. Pode usar grampeador. Se não tiver a cola super bonde. Ou cola comum. Até demorar a secar. Pinta a gosto. Quem gosta do que eu faço. Dá um like no meu canal. E dá os seus comentários. Meu nome é Renata Alves de Melo. O nome do meu canal. E meu nome também é Renata Alves de Melo. Um grande beijo. Espero que vocês gostaram da minha coroa. Tudo se resseca. Homem. Reproveita seu próprio lixo. Transforma numa arte. Só falta só pintar e decorar. Beijos e abraço.